Ela veio pra vila, 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 ah não, não conheço não, pergunta pra sua prima que ela conhece o pirai Pachando a tal tal se envolveu com a tropa do Messi, foi parar no bacaná Tua tropa da vila, tropa da vila, tá famosa pra caralho, tá famosa pra caralho, o cê tá pra eles é lixo, é tipo copo, descartado Pirai, vem pra vila nova, que os moleque te atravessa, embrasadão de bala, te deixa de perna aberta, toca, toca, fatio, rotalho, 5, 7 de xereca Essa é a tropa do Messi, te taca, te taca, te taca, te taca, te taca pau Só no cu, só no cu, só no cu, pira Só no cu, só no cu, só no cu, pira Só no cu, só no cu, só no cu, pira É meu mano Messi, piroca que eu já sentei Você é meu mano gambá, piroca que eu já sentei Você é o mano esquerdinha, piroca que eu já sentei Você é o mano maneirinho, piroca que eu já sentei Você é o mano MT, piroca que eu já sentei Esse é meu mano novinho, é a piroca que eu já sentei Esse é o mano trinquete, é a piroca que eu já sentei Aos e a curubu, é a piroca que eu já sentei E aí, Mateus da filanorma A novinha da filanorma A novinha da filanorma anorma anorma Vai, vai estourar, Messereca No vale da Vila Norte Pala buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pala buceta, tudo lá dentro Pala buceta, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro A novinha da Vila Norte Pala buceta, tudo lá dentro A novinha da Vila Norte Pala buceta, tudo lá dentro Lugar de Alemanha, na Alemanha, porra Isso aqui é IG, fascista, tudo lá pra caralho Peita Novinha aqui no lugar e escuta o papo que eu vou te falar Se põe no seu lugar, se põe no seu lugar Vê se para pra pensar Atrás da equipe não é o lugar pra Esse é o Yaldi D.D. Que vai tacar de balançada Esse é o Yaldi D.D. E vai tacar de balançada Olha só, deixa eu te falar É putaria pra toda mulher Olha o GW que vai convocar Vai novinha, vai novinha aqui da Vila Norte Vai novinha aqui da Vila Norte Safada Cachorra Bota o pá na boca Safada Cachorra Pato batu patu 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 pata pra nước Safada Cachorra Bota o Pá na boca Safada Cachorra Bota o pá na boca Fafada Cachorra A jovem da vila norma que trabalha com xereca Vai desce, vai sobe, descendo de carabeta A jovem da vila norma, amanheça a garabeta É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau na xereca Amadinha, careca, vem remolando de carabeta A jovem da vila norma que trabalha com xereca Com comédia, sem peito de aço, não né? Não coloco o político, mas fala o taco pente cheio Só pesada, só arraso, bandido, caralha, cara A jovem da vila norma que trabalha com xereca Não dá pra vila norma que trabalha com xereca Não dá pra vila norma que trabalha com xereca Não dá pra vila norma que trabalha com xereca Não dá pra vila norma que trabalha com xereca E seu pente vai faltar, fechando o cu Pra gente te machuca, já que você tá blama Tá P decreased, você não pode me dar Então me ama, então me ama Já que você não pode me dar Quem não pode chupa Viracão na boca elas falam que não machuca Quem não pode chupa Quem não pode chupa Quem não pode chupa Quem não pode chupa Quer falar de bravo? Lá o meu mano em G dance Ô bravo dos bravos Só pedrada, não tem jeito Vila, vila, vila 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 Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Fala, fue理oso que você tá comando o pará Pega aire, você tá comando essa prisinha Fala, 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 pagoме Fala, fala, pagozea jogando na xerek Fala, fala, pauzea jogando na xerek Fala, fue理oso que você tá comando esse prisinha Pega илиena, groupa Fala, fue理oso que você tá comando o gamba Pega daAM Não vai haver escrise Ferber protesters del vegetable E plaça, capa, se você tá comando o действ cinza Fala, foi理oso que você tá comando o Sincer Peraí, peraí, você tá fumando no vinho Peraí, peraí, você tá com o de coro por Peraí, peraí, você tá com o bercema Peraí, você tá com o PDV Peraí, peraí, você tá com a chapa do Messi Peraí Amiga, tu não sabe o que aconteceu Fui pra Vila Norma ontem, dei pra tropa do Messi toda Agora eu tô apaixonada, o que eu faço? Elas são porra louca, mas nosso bonde destrói Salada Zona Sul, pra dar bucetar pra nós Sabe que nós tá na mídia, os moleque é o bicho Ela vem da para o Messi Porque ele é bandido Ela vem da pro Gabar Porque ele é bandido Ela dá pro Esquerdinha Porque ele é bandido Nós é tudo envolvido Ela gosta do Perico Ela dá pro Maneirinho Pupi ele é bandido, ela vem dar pro MT Pupi ele é bandido, ela dá pro Zé Curubu Pupi ele é bandido, nós é tudo envolvido Ela gosta do perigo, ela dá pro Benzema Pupi ele é bandido, ela vem dar pro Luvin Pupi ele é bandido, ela vem dar pro Mateus Que é Didi de bandido, nós é tudo envolvido Ela gosta do perigo, Zé Nós é tudo envolvido, ela gosta do perigo VAMOS RAP謝謝 VAINDO MAJOR VOCÊS ESTÃO CURTINgli PAI PAI PAイ PAI 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 NA rethink VELHOR BAILA NO MEG vous adue Tá foda monarch, ativou o mod但 patamar nas aradas né Aqui eu não vou ir dar viola Eu falei, vai lá Você é pirata, você é pirata Você é pirata, você é pirata Você é pirata, você é pirata Que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão Toma, 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 toma Parnamucê tá tudo aqui Parnamucê tá tudo aqui Toda hora eu tenho querer Parnamucê tá tudo aqui Parnamucê tá tudo aqui Toda hora eu tenho querer Eu espero que você se revela Se a troca no僕 tereca Pê eque no僕 tereca Mauro Paulo 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 Pauloев Estão curtindo o baile, baile, baile Vila, 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 Vila Norma Novo Melhor Baile do Rio Quem cheira, quem cheira, quem cheira, quem cheira, quem cheira, quem cheira, quem é de filha Quem cheira, 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 quem é de filha Quem gosta de putaria Ela passa a agarrar no Matheus porque ele tem a piroca de ima Ela passa a agarrar no Messi porque ele tem a piroca de ima Ela passa a agarrar no Gambá porque ele tem a piroca de ima Quem cheira, quem cheira, quem é de filha Quem gosta de putaria Ela passa a agarrar no Esquerdinha porque ele tem a piroca de ima Passa, 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 jogou na xeré E eu sei que tu vai aguentar Vem xerequinha de ferro, que gosta de putaria Ela passa a garro maneirinho, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garro MD, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garra no novinho, porque ele tem a piroca de imã BBH mulher, a tropa já tem o dom Elas vem, eu vem com os irmão Tua coquete é bom, transa é bombom Tua coquete é bom, transa é bombom Vem xerequinha de ferro, que gosta de putaria Ela passa a garra no Zé Corubu, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garra no Bezema, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garro PDB, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garro Amaral, porque ele tem a piroca de imã Passa, 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 passa Joga na gera, o G passista veio pro meu foco das piranha, pô Muito querido, joga na gera, muito querido DJ Mateus tá te only DJ Matheus tá te olhando, vem perereca bandida Vem perereca malandra, se acabar na pica Eu dei pro DJ Matheus e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada DJ, DJ Matheus, eu jogo a replica 2010 Vai, 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 iti, vai, o jogo tem que ouvir Vai, 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 Matheus, não para, vai, Matheus, não para Dengó, 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 Dengó Dengó, 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 Dengó Dengó, 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 Dengó Vai liberar, vai liberar Pro Matheus da vila normal do cozinha xereja Vai liberar, vai liberar Pro Matheus da vila normal do cozinha xereja Pode roçar, pode roçar Pode tá rara, pirota, pode tá rara, pirota Vocês vão curtir o baileiro Pila, 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 pila Isso aí, mafios da fila norma É até o baile da fila norma É até o baile da fila norma Putar, 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 putaria rola Ô piranha, tu tá com o tesão Fica tranquila que tu se foda Mata essa vontade com o DJ Matheus Mata essa vontade com o DJ Matheus Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca, te lança na mão Aí que elas pira, fumando bailão Elas se agirem DJ Matheus que falou Vem bala o engenho do YouTube Os alemão, venda Venda pra caralho, porra O piranha tá querendo linguiça A maconha aqui das casinha Tá tipo tesão de vaca As piranha vem pro baile Pra fumar e entrar na vara Pra fumar e entrar na vaga Pra fumar, 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 fuma, fuma e entrar na vaga O 2B é sem cucharra, o 2B é sem cucharra Mano, o QB é sem cucharra Futo louco de maconha, sacou pau nessa safada Americana é sem cucharra, o GL é sem cucharra Mano, o PB é sem cucharra Futo louco de maconha, sacou pau nessa safada RF é sem cucharra, o PG é sem cucharra O Mano, o PG é sem cucharra Futo louco de maconha, sacou pau nessa safada O DG é seco tchau, DJ para é seco tchau, MC2 é seco tchau Muito louco de maconha, pago pau nessa safada Eu dei pro DJ Matar E ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo, só porque eu sou safado Vai Matheus, não para, 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 vai Matheus Vai caralho, mete, vai, pode, vai Vai, vamos lá Mete, filho da puta Deixa eu bater o talo de engraçado, véi Vai, vai, vai Pequência de pirocada dentro da minha xoxota DJ Matheus, vem estoura DJ Matheus, vem estoura DJ Matheus, vem estoura Não para, no pode, nada Você está da puta DJ Matheus, vem estoura DJ Matheus, vem estoura Fala um fita Fala um fita Fala um fita Fala um fita Então se dá pra mostrar Vou pagar o seu fita Uma fita Sabe a desmarro Laca Mas eu esse fill Ideally Que 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 faz Que a tua Feliz Vocês estão curtindo o bar, 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 Fodeus, 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 galera, fodeus, casa, piroia! Tá querendo o líquido, tá querendo o líquido A madão baile das casinhas, ela brota de cantinho Vou tacar nas piranha do vasquinho 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 Ela desceu rebolando o sarro no meu palmo, deixou o que desceu Hoje eu começo a ouvir Mais bravo que o G dance Atrás da associação Hoje eu começo a piranha Atrás da associação Me fode e me dá cavara Me fode e me dá cavara Oi oi Bate a pica na minha c... Me fode e me dá cavara Me fode e me dá cavara Oi oi Bate a pica na minha c... Esse é o MD Esse é meu mano GL Esse é meu mano gabia Titaca, 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 titaca Esse, 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 esse É o mano, é o mano, é o mano doido Titaca, 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 titaca Se envolveu com a tropa das clases, foi parar o bagado Se envolveu com a tropa das clases, foi parar o bagado Vocês estão curtindo o baile, 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 baile Vila Norma, o melhor baile do Rio Rio